Oi, Nonono! Tudo bem com vocês? Saudades! Gostaria muito de estar perto de vocês, abraços, estar presencialmente, mas infelizmente a gente está numa situação em que precisamos continuar nossas atividades de maneira remota. Então, durante esse período, a gente vai ficar tendo as aulas remotas, eu vou ficar aqui com vocês, a gente vai fazer as nossas atividades e vamos ver como é que as coisas vão terminar. Então, para que isso termine logo, para que a situação volte ao normal, a gente volte para a escola, se protejam, protejam seus familiares, usem máscara, lavem bem as mãos, passem álcool em gel e fiquem dentro de casa, certo? Então, a gente vai fazer o que nessa primeira aula? Nós vamos recapitular tudo aquilo que a gente viu antes do início da pandemia, ok? Então, antes do início do instalamento social, a gente vai recapitular tudo isso, realizar para que o conteúdo fique bem fresquinho, para quando a gente der continuidade, tá bom? Então, deixa eu preparar para vocês... Pronto! Então, a gente vai revisar a primeira metade da unidade 1, que é propriedades da matéria, certo? Então, no tema 1 dessa primeira unidade, a gente vê o que é a ciência, a matéria e suas propriedades. A gente vai focar principalmente na matéria e nas propriedades dela, tá bom? Então, o que é a matéria? É tudo aquilo que vai ter massa e vai ocupar um lugar no espaço, ok? Não esqueçam, gente, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, tem que ter massa e ocupar um lugar no espaço, tá bom? E o que é um corpo? É uma parte daquela matéria, tá bom? E aí, a matéria, ela vai ter propriedades, propriedades que vão ser gerais e propriedades que vão ser específicas. As propriedades gerais são essas aqui, massa, volume e impenetrabilidade, tá bom? As propriedades gerais são as propriedades que vão ser comuns a todo tipo de corpo, a todo tipo de matéria, tá ok? Então, por isso que elas são gerais. A massa, ela vai ser o quê? Vai ser a quantidade de matéria que está presente em um corpo. O volume vai ser o quê? É a medida do espaço em que aquele corpo vai ocupar. E a impenetrabilidade é que um corpo, ele não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo que outro corpo. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, certo? As propriedades específicas vão ser o quê? Vão ser propriedades que vão variar de acordo com cada tipo de matéria, tá bom? Então, a densidade, ela é uma propriedade específica, porque cada tipo de material vai ter uma densidade diferente. Cada tipo de corpo vai ter uma densidade diferente. E a densidade, ela vai ser o quê? Vai ser a razão, a divisão entre a massa e o volume, certo? E também a gente vai ter duas outras propriedades específicas, que eu lembro que a gente conversou isso posteriormente quando eu estava falando de mudança de estado físico da matéria, que é a temperatura de fusão e a temperatura de evolução. Temperatura de fusão e a temperatura de evolução também são consideradas propriedades específicas. Por quê? Porque elas vão variar de acordo com o tipo de material. Então, cada material vai ter um tipo de temperatura de fusão diferente e um tipo de temperatura de evolução diferente. Mais tarde, a gente discute o que é cada uma delas, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, vamos ver os estados físicos da matéria. Como é que essas partículas se comportam dependendo de cada estado físico? A gente tem três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E cada um desses estados, as partículas dessa matéria, elas vão estar se comportando de maneira diferente. No estado sólido, as partículas, elas vão estar todas juntas e não vão vibrar, se movimentar, contando intensidade. Então, por isso que é estado sólido, porque elas vão estar cada vez mais juntas, certo? No estado líquido, essas partículas, elas vão estar mais isoladas e também vão estar vibrando com um pouco mais de intensidade. E no estado gasoso, essas partículas, elas vão estar completamente isoladas e vibrando com muito mais intensidade. Tá ok? Então, aqui a gente vai ver o nome da mudança de cada um desses estados. À medida que a temperatura vai aumentando, vai ser daqui pra cá. Siga o cursor, a setinha do cursor. E quando a temperatura diminui, vai ser daqui pra cá. Então, quando o material, ele é sólido, ele tá se aquecendo e acaba passando pro estado líquido, a gente tem a fusão. Quando aquele líquido, ele tá se aquecendo e passando por um processo de vapor, ou processo de gás, a gente tá passando pela vaporização. Quando aquele gás, ele tá passando, tá esfriando e passando pro estado líquido, a gente chama de condensação ou liquefação, certo? E quando aquele líquido, ele tá se esfriando ainda mais, ele passa pelo processo de solidificação, se tornando sólido. E aí, a gente tem passagens diretas de sólido pra gasoso, de gasoso pra sólido, que a gente vai chamar de sublimação. Tanto sólido gasoso, quanto gasoso pra sólido, certo? E aí, agora a gente vai retomar aquela discussão sobre temperatura de fusão e temperatura de evolução. O que é isso? A temperatura de fusão é a temperatura que vai variar de acordo com o material de cada corpo, do momento em que ele sai do estado sólido e entra pro estado líquido, ou vice-versa. Ou está no estado líquido e entra pro estado sólido. E a temperatura de ebulição ou vaporização é a temperatura que eu saio do estado líquido e entro no estado gasoso. Ou que eu saio do estado gasoso e entro no estado líquido. Cada material vai ter uma temperatura específica. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a temperatura da água. A temperatura da água, o seu ponto de fusão, a temperatura em que eu saio do sólido pro líquido ou do líquido pro sólido, é exatos 0 graus. E o seu ponto de ebulição ou de vaporização, ou sua temperatura de ebulição, enfim, vai ser 100 graus. Que vai ser o ponto exato em que a água, ela vai sair do estado líquido e vai entrar em vapor. Certo? Então, quando a água tá fervendo, é porque ali, ela tá fervendo e tá evaporando toda aquela água, é porque ali acabou de chegar nos exatos 100 graus. Tá bom? Vamos continuar. Por último, a gente vai falar sobre os modelos atômicos. A gente conversou sobre dois deles. Inclusive, a gente vai voltar a conversar sobre eles depois, na próxima aula, que é o modelo atômico de Dalton e de Thomson. Mas antes, o que é que é o átomo? Desde Aristóteles, desde os pensadores gregos, a gente se perguntava muito do que era feito cada matéria. E aí, eles pensando, pensando, acho que chegaram à conclusão de que cada matéria era formada por uma pequena partícula. E essa partícula deu o nome de átomo. Átomo quer dizer que é não divisível. Então, se acreditava que toda aquela matéria era feita por uma partícula em que não se dividia. Dalton foi um dos primeiros a criar um modelo, certo? Que foi que o Dalton imaginou que era o átomo. Para Dalton, a matéria era composta por partículas que eram indivisíveis e que não podiam ser nem criadas e nem destruídas. Então, esse modelo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O que é bilhar? Sinuca. Então, a bola de bilhar, a bola da sinuca. Como é a bola da sinuca? Ela é toda maciça e dificilmente eu consigo quebrar aquilo ali. Então, aqui a gente tem a ideia do que Dalton pensava para o que era o átomo. Posteriormente, muitas pessoas já não concordavam com a ideia do Dalton. As pessoas começaram a ver que existiam cardas. Como assim? Existiam energia naquele átomo. Naquele átomo eu poderia conseguir energia, certo? E aí, um rapaz chamado Thomson, ele descreveu, de acordo com seus experimentos, com o uso de raios-x, com placas de metal, que o átomo era uma esfera formadas, veja só, por cargas positivas e cargas negativas. Essas cargas negativas foram chamadas de elétrons. E aí, de acordo com Thomson, o átomo, ele era eletricamente neutro, porque a quantidade de cargas positivas e negativas deviam ser a mesma. Essa ainda não é a visão do que a gente tem hoje como consenso do que é o átomo, mas está muito mais parecido do que com o que a gente via com o Dalton, certo? Houveram algumas mudanças e a gente vai ver nas próximas aulas. E a gente vai encerrar por aqui, tudo bem? Eu vou postar uma tarefa ou exercício para vocês, só para manter a cabeça fresca, tá bom? E não se esqueçam de olhar a agenda, anotar a agenda. E é isso. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!